Olá, seja bem-vindo você que nos assiste aí no Conti o Net Play do Conti o Net Notícias. O meu convidado de hoje é o vereador e presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Saúde do Acre, a Dailton Cruz, que vai falar um pouquinho com a gente sobre mandato, propostas, greve na saúde, que é uma possibilidade que está aí e nós estamos debatendo sobre isso na imprensa como um todo. E também falar sobre outros assuntos, como eleições 2022 e questões que envolvem diretamente a cidade de Rio Branco. A Dailton, seja bem-vindo, muito obrigado por aceitar o convite, o espaço está aberto e vamos bater um papo aqui bem interessante. Eu que agradeço o convite, para mim é um prazer estar aqui com vocês, parabenizar Conti e a sua equipe pelo belo trabalho que faz de informação, sempre com seriedade, levando a população do nosso estado as notícias e as informações que são de extrema significância para a nossa sociedade. Então, para mim é um prazer, eu que agradeço e é um prazer estar aqui de coração mesmo. É isso aí, lembrando que nós estamos aqui seguindo os modelos, o protocolo da vigilância, atendendo todas as questões que fazem parte do combate ao coronavírus, estamos vacinados. Então, é importante também incentivar as pessoas que estão aí nos assistindo a buscarem os centros de vacinação para que possam concluir o processo de imunização para que a gente vence essa pandemia. A Dailton, vamos falar um pouquinho sobre uma questão bem polêmica, que ficou aí na mídia, ganhou muita repercussão, que tem a ver com a exoneração do ex-gestor do OSMAC, que é o Hospital de Saúde Mental aqui do Acre. Essas denúncias chegaram para você, de alguns servidores, da unidade, e aí essa pessoa foi exonerada. Como é que está hoje esse processo, essas investigações? A atual gestora, a doutora Caroline, já afirmou que defende que essas investigações aconteçam no âmbito judicial. Mas como é que está isso? Como é que você está acompanhando esse caso? Inicialmente, é importante deixar claro que eu, particularmente, não tenho nada contra o ex-gestor do OSMAC, o Alisson. Apenas cumpriu o nosso papel enquanto sindicalista e também enquanto representante da população de Rio Branco. Eu fui procurado há algum tempo por diversos servidores da unidade, mais ou menos uns 30 trabalhadores do OSMAC. E esses trabalhadores nos trouxeram informações graves, denúncias graves com relação à postura do diretor. Essas denúncias, elas variam de questões de assédio sexual à assédio moral. Aquelas mulheres, aquelas pessoas que, de forma indeterminada, ele procurava e não dava abertura para que ele tivesse algum tipo de proximidade, de relação, ele passava, então, a persuadir, a perseguir, ameaçar, transferi-la da unidade, retirar plantão extra, que, por exemplo, é hoje 50% da renda do trabalhador em saúde. E tinha também denúncias, tem denúncias já formalizadas, de que havia inclusive atos, ele realizava inclusive atos sexuais dentro da unidade. Então, esses trabalhadores nos procuraram. Nós, então, reunimos os nossos colegas, também alguns vereadores, como a própria vereadora Lene. E procuramos também a nossa assessoria jurídica, junto com a nossa assessoria, junto com os demais diretores do sindicato. E com os trabalhadores, nós formulamos a denúncia no Ministério Público, formulamos a denúncia no Conselho Regional de Enfermagem para que as investigações fossem realizadas de forma transparente e sem interferência. E, graças a Deus, agora, recentemente, a CESAC, que ouviu o nosso pedido, afastou, ele não está mais na direção, colocou uma profissional que é da unidade de carreira, que até o momento está sendo muito bem aceita, está fazendo um bom trabalho e é uma profissional que conhece a realidade do Osmarco. Então, ele está respondendo a sindicância administrativa, na própria Secretaria de Estado de Saúde, como deve fazer o ente público. O Ministério Público também já está ouvindo as testemunhas, já está convocando todas, já ouviu, inclusive, grande parte. E o Conselho Regional de Enfermagem está fazendo a parte de admissão da denúncia, porque ele é enfermeiro e, se for comprovado que ele cometeu assédio sexual, possivelmente ele pode, inclusive, ter o seu registro cassado, não poder mais exercer a atividade de enfermeiro. Então, eu fico feliz por ter contribuído com uma situação que estava patológica, o ambiente da unidade estava muito ruim para os trabalhadores. O trabalhador não tinha mais condição psicológica, tanto homens quanto mulheres, que foram a maioria que foram afetadas com relação a essas ações dele, não tinham condições psicológicas de ir para a unidade, o ambiente estava patológico, a pessoa não tinha condição de ir trabalhar. Imagina um hospital que você trata da pessoa que tem problema mental, com depressão, como é que você vai para lá também doente assistir? Sem condições. Então, eu parabenizo a secretária de Estado, a doutora Paula, por ter realizado a devida intervenção de forma imparcial, que é o mais importante, afastou, abriu a sindicância. E se for realmente comprovado que ele cometeu assédio sexual e imoral, que ele responda criminalmente pelo seu usado, porque isso é uma postura inadmissível que nós não podemos aceitar em hipótese alguma. ainda mais na área de saúde, onde o quantitativo maior é do sexo feminino e que são mais expostos a isso. Então, eu espero que seja resolvido. E se ele não for culpado, que seja devidamente absolvido e retome suas atividades. Eu não posso aqui julgar se ele é culpado ou não. A única coisa que eu tenho são os relatos, as provas, tanto de imagem quanto de vídeos e o relato das testemunhas do que ele fez. E cabe agora a sindicância administrativa e da justiça, no caso do Ministério Público, apurar se ele realmente é autor ou não. Então, Adailton, aí ao longo do seu mandato, algumas questões, algumas pautas, você abraçou, tem um apelo popular, tem toda uma discussão em torno de tudo isso. E uma delas tem a ver com a questão da extinção da Zona Azul. Você tem um posicionamento crítico e pontual a respeito disso, que é a extinção. E você tem dito que isso tem trago muitos transtornos à população. Como é que você avalia isso e de que forma está o andamento dessa proposta? Eu até agradeço a sua pergunta, porque é importante e é um tema extremamente significativo aqui em Rio Branco. Quando se fala de mobilidade urbana, de acessibilidade, Rio Branco foi uma cidade que não foi construída com planejamento. Então, não tem o devido espaço para acomodar o quantitativo de veículos que nós temos hoje. E essa tentativa da Zona Azul, quando foi criada pelo prefeito anterior, pretérito, objetivava melhorar a mobilidade urbana, melhorar o fluxo e garantir mais segurança para os motoristas. E o resultado foi justamente o contrário. As pessoas passaram a ter que pagar o estacionamento, que é público, e eu já discordo. Se a rua é pública, você tem que estacionar de forma gratuita. Então, passaram a pagar e passaram a sofrer abusos com multas, quando a máquina não funciona, quando a fiscal não tem o cartãozinho. E ainda assim, o Flanelinha continuou lá arrombando e muitas vezes pedindo valores para que o seu veículo não fosse arrombado e nem muitas vezes furtado. Então, foi uma situação que ela trouxe mais danos do que benefício para a população de Rio Branco. E eu sou testemunha disso, das multas que eu sofri, dos Flanelinhas que eu tive que pagar e do grande quantitativo de pessoas, munícipes de Rio Branco, que questionam aquela situação. Então, ao meu ver, é melhor extinguir, acabar com essa história de zona azul e se trabalhar um novo planejamento a longo prazo, porque essa questão da mobilidade urbana em Rio Branco vai demorar muito ainda a ser resolvido. Então, a nossa ideia, o nosso intuito agora é de que não retorne mais, porque vai gerar ainda mais transtorno, não vai trazer segurança alguma para os condutores de veículo automotor em Rio Branco e ainda vão continuar todos expostos. Então, se for para ser assim, extingue-se e vamos trabalhar, fazer um novo estudo com os especialistas da área. Mas da forma que está, não dá. Você ter que ser multado e muitas vezes pagar um estacionamento que já é público e ainda ter a pessoa lá que pode causar lesão no seu veículo e trazer um prejuízo grande. Então, nós estamos apresentando já esse projeto de extinção. O impacto na questão financeira do município é praticamente zero, porque a arrecadação desse setor da zona azul dava somente para pagar a empresa que licitou que fazia o serviço e de má qualidade, que diz passagem. Quantas vezes eu não estacionei ali no centro de Rio Branco e a máquina não funcionava, eu vou ser apressado, tendo que cumprir uma reunião, tendo que fazer uma coisa ou outra. Quando voltava, estava a multa lá e ainda tinha que pagar o flanelinho, e se não tivesse com o carro arrombado. Então, vamos acabar com essa história, refazer tudo de novo, que é o melhor para Rio Branco e isso é a minha opinião e da maioria dos munícipes que eu já consultei. É isso aí. Esse é o meu entrevistado de hoje, o vereador Adailton Cruz, que também é presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Saúde do Acre. Adailton, aproveitando que tem um outro trabalho que te orienta nessa vida pública, que é o trabalho sindicalista, o que a gente viu esses dias circulando na mídia, e você falou muito disso também nas suas redes sociais, é a deflagração de uma possível greve na saúde. E isso, de certa forma, preocupa muito a população no geral, porque nós estamos enfrentando uma pandemia, a saúde tem se mostrado como um dos segmentos mais importantes do Estado. Então, como é que está a deflagração dessa possível greve, contra o que vocês estão protestando, o que vocês estão querendo como profissionais da área de saúde? O que está acontecendo aí nesse sentido? Nesse sentido, é importante esclarecer, primeiro, a questão política. Nós não vamos estar fazendo greve por questões políticas. O atual governo do Estado foi um governo que, inclusive, eu apoiei e pedi voto nesse Estado de ponta a ponta, porque eu queria mudança, eu queria mais apoio para a saúde. Esse foi o único intuito. E quando se fala em saúde, hoje, o governo Gladys Cameli, ele tem um lado bastante positivo no que se refere à condução da pandemia. A parte do controle, da questão das medidas sanitárias, a questão da vacinação, ele foi impecável e isso ninguém tira dele. Agora, quando se fala do trabalhador, do investimento, do apoio das condições de trabalho, ele peca e peca muito. E é nesse sentido que nós ainda estamos lutando. Nos governos pretéritos, a desvalorização e o processo de apoio à saúde foi muito grande. Foram 20 anos onde a saúde não teve apoio. E aí você imagina a questão salarial, nós temos um plano de carreira que foi instituído em 2000. Nós estamos com 21 anos, com o mesmo plano de carreiras e basicamente o mesmo salário que nós tínhamos há 21 anos atrás. Então, não tem condições de você sobreviver com o salário que você tem hoje. Além disso, a estrutura, quando se fala de condições de trabalho, de leitos, de equipamentos, a estrutura também é basicamente a mesma. O estado do Acre tem um déficit hoje de mais de 1.500 leitos. Nós temos uma população de 900 mil habitantes, mas nós atendemos as pessoas que vêm do Peru, que vêm da Bolívia, que vêm do Amazonas, que vêm de Manaus, que vêm de Rondônia. Nós temos quase que 1 milhão e 100 mil de pessoas para atender no nosso estado. E se você for fazer uma avaliação dos dados, do quantitativo de estrutura e de profissionais de leitos que a gente teria que ter para atender essa população, levando em consideração o quantitativo mínimo, preconizado pela Organização Mundial de Saúde, nós teríamos que ter, no mínimo, no Acre, 3 mil leitos e 12 mil trabalhadores para atender essa população, o mínimo. E hoje nós temos no Acre 1.500 leitos. Nós temos apenas a metade do mínimo recomendado pela Organização Mundial de Saúde. E temos também somente a metade do quantitativo de trabalhadores recomendado pela Organização Mundial de Saúde para atender essa população. Então, enquanto estivermos nesse cenário, a saúde será sempre um calo e um problema sério. E grave, porque lá não se pode errar. Se errar, perde a vida. É por isso que nós temos fila no pronto-socorro, nós temos fila na maternidade, nós temos fila nas UPA, nós temos fila na própria Fundação Hospitalar, porque o sistema não é suficiente para atender a demanda que chega. Para atender, tem que ampliar, tem que ter leite, tem que ter sala de cirurgia, tem que ter profissional, tem que ter medicamento, tem que ter estrutura e tem que ter investimento. E no atual governo, não houve uma medida de impacto que traga esse resultado. Isso falando de condições de trabalho. Falando de salário, é o que eu falei. Nós estamos sobrevivendo hoje com o mesmo salário de 21 anos atrás. O que eu comprava 21 anos atrás com o salário que eu tenho hoje era 4, 5, 6, 7 vezes mais do que hoje. Hoje, os trabalhadores em saúde estão recebendo complementação de salário mínimo. Hoje, para você ter uma ideia, tem trabalhador em saúde que tira um plantão de 12 horas para receber 58 reais, para trabalhar numa UTI, em situação estressante, entre a vida e a morte, para salvar vidas. E hoje não tem um trabalhador braçal que tenha uma jornada de 12 horas menor que 100 reais, 70 reais. Até para roçar um quintal, você vai pagar para alguém roçar, o cabra cobra 70 reais, que em duas horas ele faz. Não desvalorizando os trabalhos, mas comparando o grau de responsabilidade e investimento em saúde, é inadmissível. Você vê a pessoa, por exemplo, da recepção lá do pronto-socorro ou da lavanderia do pronto-socorro, que passa 12 horas carregando lençol sujo com sangue, com fezes, com excreta, com diversos agentes tóxicos contaminantes, se expondo, lavando, carregando, para em 12 horas receber 58 reais. Ele chega em casa e não tem nem como pagar energia na situação que nós estamos, energia subindo, combustível subindo. Então o nosso pedido para o governador é nos dê um plano de carreira digno. Nós queremos condições de trabalho, queremos um plano de carreira digno. Ele vai fazer isso com estalar de dedos? Não vai. Mas a gente tem todo o bom senso de trabalhar isso de forma programada, com cronograma, com planejamento para 2, 3, 4 anos, para que aos poucos a gente consiga sair do nível que nós estamos hoje. A saúde hoje, com exceção dos médicos, é a área mais mal paga de todo o Estado. De todo o Estado. Se comparando o nível de escolaridade e o grau de complexidade. A segurança, por exemplo, um profissional de nível médio da segurança ganha o triplo, quatro vezes mais do que um profissional de nível médio da saúde. Eu, por exemplo, sou profissional concursado do Estado de nível superior há 16 anos. Eu ganho 50% do profissional de segurança de nível médio. A exemplo do meu próprio irmão, que é policial, tem 8 anos de carreira, tem um salário de quase 9 mil. E eu, como profissional também de nível superior, tenho um salário de 4 mil reais na saúde, sendo que tem o dobro de tempo que ele tem e tem um cargo de formação superior. Então, a valorização da saúde não chegou. E é por isso que nós estamos cobrando. Em junho, nós realizamos um processo grevista, porque a partir de janeiro desse ano, a saúde, com toda a sua exposição à pandemia, perdemos 192 trabalhadores em saúde para a Covid-19. Com toda a exposição, não pôde fazer um home office, teve que ir trabalhar, se expor, levar o sustento da sua família e colocar em risco também a sua família. E alguns perderam os familiares, que é de partir o coração você chegar em uma unidade, onde eu cheguei semana passada, e um profissional do laboratório chorando, porque ele contraiu o Covid, transmitiu para a esposa e o filho. Os dois morreram, perdeu a mulher e perdeu o filho. E ele não teve, nessa pandemia, apoio que deveria ter, tanto para a parte da questão de saúde, quanto para o óbito do filho, nós tivemos que ajudar, quanto na questão salarial. O salário continua o mesmo. Então, a partir de janeiro, foi extinto o auxílio Covid, majoração da insalubridade, que era um alento para os trabalhadores. Fizemos greve em junho para retomar esse pagamento, fizemos greve cobrando concurso público, investimento, e cobrando o nosso plano de carreiras. E o governo assinou um compromisso conosco, que até 30 de setembro, estaria concluído esse novo plano de carreira para os nossos trabalhadores em saúde, estaria definindo concurso público, retomou, e aí nesse ponto ele cumpriu, retomou o pagamento do auxílio Covid até dezembro, está sendo pago, com muitos erros, mas está sendo pago, está pagando o teto da insalubridade, mas chegou 30 de setembro agora, e ele não concluiu a minuta do plano conosco, ele não deu o retorno com relação à questão dos servidores ditos irregulares, e os trabalhadores não têm ainda a perspectiva de quando terão um plano de carreira digno. O que o governo assumiu até o momento foi o retorno do auxílio Covid, o pagamento do teto da insalubridade até dezembro, e a etapa alimentação para ser pago a partir de março do ano que vem, mais a reposição de dois exercícios, que vai dar 12%, 13%, dependendo da inflação. Então ele se comprometeu já, e eu espero que cumpra, pagar a etapa alimentação, reposição das perdas de dois exercícios, e também essas verbas transitórias do auxílio Covid e teto da insalubridade. Além disso, ele também se comprometeu em fazer concurso, agora em dezembro, para sair o edital para mil vagas na saúde. É um dos pontos que nos contempla, mas quando se fala em plano de carreiras, ele não deu resposta ainda. E é por isso que nós vamos fazer essa assembleia, amanhã às duas e meia, para informar os trabalhadores da situação, e junto com eles decidir se vamos aguardar, se vamos pressionar, se vamos fazer greve ou não. O que nós queremos é sair de um plano de carreira retrógrado, e com perdas sobre perdas, e termos um plano de carreira que valoriza a saúde, porque nós entendemos que nós merecemos, porque foi a profissão mais exposta nessa pandemia. Isso ninguém tem o que discutir. A que mais sofreu, a que mais teve perdas, e a que até o momento não teve nenhum retorno salarial, de fato, porque auxílio Covid e teto da insalubridade é transitório. É louvável também a postura do governo com relação à etapa alimentação, que foi um pedido nosso, há bastante tempo, e agora ele se comprometeu em estar pagando. Não no valor que nós solicitamos. Nós solicitamos um valor de R$ 700,00, e ele fez uma proposta, uma contra-proposta de R$ 420,00. A assembleia de amanhã também é para decidir se aceita esses R$ 420,00, ou se não aceita e pressiona para ter mais. Mas o foco de amanhã é isso, é informar a agenda, é decidir sobre essa etapa alimentação, sobre o plano de carreira. Nós fizemos essa minuta, os sindicatos se reuniram, fizeram uma minuta integral, entregamos na mão do governo, e agora ele tem que dar resposta. E amanhã a gente decide se faz greve, se faz paralisação, se faz algo para que ele dê a resposta do plano, do plano de carreira. Se vai conceder, se não vai, se vai fazer um planejamento para os próximos quatro anos, para se cumprir esse calonado, ou se não vai cumprir nada, dizer, não tenho como, e ponto final. Só vou dar a etapa alimentação, só vou dar a reposição dos dois exercícios. Nós precisamos aí de resposta, e aí a categoria decide com todos nós. Mas o fato é que eu espero que o governo dê uma resposta positiva, que realmente ele faça um escalonamento aí do nosso plano de carreiras, porque ele sabe, o governador sabe, já falou isso, a equipe dele sabe, a sociedade sabe que os profissionais de saúde merecem um salário digno. Um técnico de enfermagem, um técnico de laboratório, um agente administrativo da saúde hoje estão passando por necessidade. O nosso sindicato hoje gasta mais de 20 mil reais de auxílio para esses trabalhadores com medicamento, às vezes não tem como fazer a feira, comprando sacolão, ajudando no funeral quando o familiar morre. Então, isso tem prejudicado todo mundo. A gente precisa sair dessa situação, e para isso o governo precisa achar uma maneira de construir isso junto. E quando eu digo isso, é muitas vezes ter que dizer, segurança, eu já valorizei o que eu poderia, agora vamos olhar com carinho para quem está sendo esquecido. Não é que ninguém aqui está brigando com categoria de ninguém, mas nós também queremos ser vistos. É isso aí. Vamos para uma outra pauta agora, que é eleições de 2022. Esse assunto nunca para de ficar em alto no Acre, a gente nunca para de discutir. Entra eleição, sai eleição. Antes de finalizar a nossa entrevista, existe alguma pretensão em você para 2022, para lançar o seu nome? Como é que está isso? Existe, sim. Na verdade, eu nunca fui candidato, nunca fui filiado a nenhum partido político. E o que eu sempre lutei na saúde, principalmente porque é a nossa vida, foi para que a saúde tivesse espaço político. Espaço político porque é lá onde se decide, é lá onde se faz. Espaço político para implementar ações que valorizassem a saúde. Essa situação, por exemplo, da estrutura hoje de política pública que traga leitos, que traga a estrutura para atender a população, a gente precisa de políticos que tenham esse compromisso. Essa política pública de valorizar o trabalhador, nós sempre trabalhamos para isso. E eu tive sempre compromisso com pessoas para chegar no parlamento e fazer essa voz, essa defesa. E essas pessoas, muitos não conseguiram, alguns conseguiram e não contemplaram o que a gente esperava. Então, o que sobrou para mim para ser candidato foi a vereador. E estou tentando dar resposta da forma mais ferrenha que a gente pode. Mas o nosso maior objetivo, enquanto saúde, é termos uma voz no parlamento, na Assembleia Legislativa. E de uma maneira geral, no Estado, com os nossos colegas, com a maioria dos sindicatos da saúde, e até da sociedade em geral, eles pedem que a gente saia candidato a deputado. Nós estamos analisando, possivelmente, a possibilidade de sair é muito grande, porque nós não podemos ficar órfãos da saúde na Assembleia Legislativa. A saúde precisa ter voz. E hoje, esse cenário que nós acabamos de falar com relação à desvalorização e saúde, o resultado disso é a nossa omissão na política. A saúde é omissa, não se envolve politicamente. O profissional de saúde hoje, ele prefere votar num professor, num mecânico, num advogado, mas não olha para ele mesmo, para colocar alguém lá que sabe o que ele precisa, que é a voz dele, que vai ser a voz dele. E o resultado é essa, a omissão. E na hora de fatiar o orçamento, a política pública para valorizar a saúde, quem é advogado, quem é professor, quem é mecânico, quem é, seja lá o que for comercial, a gente vai olhar para o lado dele. Então, a saúde precisa ser corporativista. Ela precisa valorizar a si mesma e ocupar um espaço político que é dela, porque enquanto ela não tiver a voz política lá, ela vai continuar órfão. E é por isso que nós vamos estar defendendo uma vaga na Assembleia Legislativa para ter essa voz efetiva da saúde. Esse sempre foi o objetivo. Se não for eu, se tiver alguém, um profissional que tenha mais densidade eleitoral e mais compromisso, vai ser ele, eu vou apoiar de coração. E se decidirem que será eu, vai ser eu e nós vamos lutar até o fim para ter essa voz pela saúde e pelos trabalhadores. É isso que está sendo encaminhado e possivelmente é certo que nós teremos. A decisão se é o meu nome ou não, ela ainda vai ser fechada, mas tem grande probabilidade de ser. É isso aí, olha aí. Muita novidade para você que está nos assistindo sobre greve, sobre pretensões políticas para 2022, investimentos em saúde, busca por investimentos nos salários dos profissionais, também em saúde. Então você pode acompanhar tudo isso, essa entrevista vai ficar disponível aí no site para você acompanhar a hora que você quiser. Adailton, muito obrigado por ter aceitado esse convite. O espaço está sempre aberto para quando você precisar e quiser conversar, dialogar com a população, porque esse é o objetivo do mandato. E nós agradecemos mais uma vez. A você que nos assiste aí também, muito obrigado. Acompanhe tudo direitinho aí no nosso site, nós temos informações nas mais diversas categorias. E também você pode conferir aí no Coutinho Netplay outras entrevistas. Fique à vontade para deixar aí um esclarecimento, cumprimentar os nossos leitores e telespectadores. Mais uma vez, parabenizar vocês aí, a Contil, toda a equipe, pelo trabalho que fazem de forma séria e parcial. É um jornalismo inovador e que retrata hoje o que nós precisamos na mídia, na imprensa. Então, parabéns. Quero deixar aqui o nosso abraço a todos os profissionais de saúde, aos profissionais também da educação, da segurança, aos munícipes de Rio Branco. Quero também informar que estarei me afastando do sindicato a partir do dia 30 deste mês para me dedicar mais ao mandato de vereador. Mas estarei me afastando do cargo. Mas como sindicalista, estarei lá apoiando todas as demandas da classe, da saúde como um todo. E dizer que estaremos aqui sempre para dar o melhor e tentar deixar a imagem de que ainda podemos fazer uma política séria, com compromisso e que orgulhe cada cidadão rio-branquense. Porque hoje a política é sempre mal vista. Mas a gente precisa aprender a separar o joio do trigo. Ainda existem pessoas sérias que têm compromisso e que fazem isso 24 horas. Muito obrigado, Guilherme. É isso aí. Obrigado a você que nos assistiu. Lembre-se, o Contiunete tem o Acre todo em um só lugar.